Música Vish, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Aí, DGR, maestro dos fluxo, caralho, você tá foda, hein, meu? Eu voltarei mais forte Música Quando o caveirão estrala elas não tem opção Bate com a bunda no chão Quando o DJ era e toca elas não tem opção Raspa xerequinha no chão Quando o caveirão estrala elas não tem opção Bate com a bunda no chão Quando o DJ era e toca elas não tem opção Raspa xerequinha no chão Raspa xerequinha no chão Raspa xerequinha no chão Quando o caveirão estrala elas não tem opção Bate com a bunda no chão Quando o DJ era e toca elas não tem opção Raspa xerequinha no chão Quando o caveirão estrala elas não tem opção Bate com a bunda no chão Quando o DJ era e toca elas não tem opção Raspa xerequinha no chão Fatumai, tomas, batire é guia do 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 chão Ae DJ, duro do fluxo, caralho Cê tá foda hein meu Tchau, tchau.